Meio milhão de inscritos, meu Deus. E como presente de 500 mil inscritos, camisetas do canal. Essa primeira referência a Over the Garden Wall, pra quem não percebeu. Essa segunda referência a Gravity Falls, olha só que loucura, mano. E essa última referência a Scott Pilgrim, e tem muita gente nessa camiseta. Eu quero ver vocês descobrirem quem são todos. E como é presente, vai ter uma promoção no site até o final de janeiro, que quem comprar duas camisetas ganha a terceira de graça. E frete grátis também, mano. E quem comprar, tu tem uma foto pra mim lá, que eu vou ver e dar e tem todas. Mas enfim, hoje eu vou contar uma história que um tanto... Eu ia salvar esse vídeo pro dia dos namorados, mas eu acho que seria muito triste postar isso no dia dos namorados. Então eu decidi contar logo isso pra... Sai! Sai de mim, culpa! Sai de mim! Hoje eu vou contar uma história de como eu separei um casal. Eu era criança quando eu fiz isso, não me julguem! Não me julguem! Isso aconteceu em 2010, quando eu tinha 12 anos. 2010 foi a época que o Orkut tava em alta. Todas as crianças legais estavam usando, meu. Todas as crianças que deixavam o celular tijolão vazando do bolso pra mostrar que era legal, tava usando Orkut, meu. Eu lembro que eu tinha uma comunidade do Orkut de Super 11 com mais de 50 mil membros. E eu me sentia muito famoso por isso, mano. Eu saia contando pra todo mundo. Ô, eu tenho uma comunidade de Super 11 com mais de 50 mil membros. 50 mil, hein? Eu tenho 50 mil membros. Mais de 50 mil membros na minha comunidade, meu. Ô, meu, passa a grana. Mas eu tenho 50 mil... Pois é, eu tinha mais de 50 mil membros. Acho que vocês perceberam isso. Enfim, eu comecei a falar de Orkut porque o Orkut foi meu grande aliado nessa história. Quando eu era criança eu tinha bastante amigos. Só quando eu era criança mesmo. Não era bem amigo, era mais colegas. De amigo mesmo na época eu só tinha um ícaro. Eu ainda meio que só tenho um ícaro de amigo na vida real. O resto é da internet. Que a maioria eu nunca nem vi. Eu não sou uma pessoa com muitos amigos. Enfim, eu tinha esse grupo de colegas na minha rua. E tinha várias pessoas nesse grupinho. E do nada, dois deles começaram a namorar. Vamos chamar a menina de Vandresca. Porque é quase o nome real dela mesmo. E o menino de Neném. Porque esse era realmente o apelido dele. Eu não sei porque chamava ele assim. Ele não tinha cara de Neném. Ele não tinha pele macia que nem a bunda de um Neném. Enfim, o Neném e a Vandresca começaram a namorar. E pararam de brincar com o nosso grupinho de colega. Mas teve um dia que a gente não foi brincar e tava só conversando na calçada. E eles estavam lá com o grupinho também. E por algum motivo a gente começou a falar do Orkut. Eu provavelmente falei da minha comunidade que tinha 50 mil mesmo. Daí a gente tava lá falando sobre o Orkut. Quando de repente uma menina do grupinho falou. Ó, eu duvido vocês falarem a senha de vocês, meu. E obviamente ninguém queria falar a senha pra todo mundo ali. Até que o Neném foi lá e falou. Eu tenho coragem, eu sou macho. Daí eu fui lá e falei. Então fala, mano. Então fala aí se tu é macho. Na hora que eu terminei de falar isso. Ele começou. Ele falou a senha dele lá só de números. Mas o que ele não sabia é que alguém tava anotando esses números. Era eu. Eu admito. Era eu. Vocês me pegaram. Eu coloquei minha mão no bolso e eu digitei todos os números que ele falou no celular. Daí eu fui lá e salvei como contato depois de um tempo. Quando foi um pouco mais tarde eu fui pra casa. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei. Foi entrar no PC. Entrar no site do Orkut. E logar na conta dele. Mas, Saico. Como você logou na conta dele sem o e-mail mesmo. Olha, eu não tinha falado isso antes. Mas o Neném era a pessoa do grupo que eu mais falava. Ele até veio na minha casa uma vez. E ele criou o Orkut dele aqui. Uma coisa engraçada que eu lembro até hoje de quando ele tava criando o Orkut. É que ele marcou feminino quando ele tava se cadastrando. Porque ele pensava que feminino era pra menino. Só porque tem menino no nome. Como ele criou o Orkut aqui. O e-mail dele ficou salvo no meu PC. Daí eu fui lá e só coloquei a senha. Vocês podem achar simples esse jeito que eu consegui a conta dele. Mas na época eu me senti o maior hacke do mundo. Eu já tava pensando em participar da Anônima. Eu hackeei esse moleque pensando em zoar ele. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui lá e troquei tudo dele pra Eu sou gay. Eu gosto de homens. Gosto de daú. E foi só isso que eu fiz no Orkut dele. Eu só zoei. Daí beleza. Eu continuei mexendo no computador. E quando foi de noite, meu irmão mais velho chegou com um primo meu. Daí eu tive que sair do PC porque o PC era do meu irmão. E ele ia usar. Só que eu esqueci uma coisa importante. Eu esqueci de deslogar da conta do Neném. E quando meu irmão foi logar na conta do Orkut dele. Ele viu que tava logada. E na hora ele falou. Ô, por que a conta do Neném tá logada aqui? Eu hackeei. Ah tá. Ah tá. Daí meu irmão pegou e falou pra mim que ia zoar a conta dele. Ele abriu o chat da Vandresca e começou a xingar muito ela. Ele tava mandando muita mensagem, mano. E eu tava falando pra ele parar e ele não parava. Ele começou a xingar muito ela mesmo. E ele também tava falando sabe o que? Ele tava falando que queria terminar com ela. Na hora eu só saí de lá porque eu sabia que não tinha o que fazer. Eu era criança. Ele tava zoando outras crianças. E ele não ia parar. Quando foi no outro dia, chegou o horário que todo mundo saía pra brincar na rua. Quando eu saí de casa eu só ouvia a Vandresca xingando muito o Neném. Ele não tava entendendo nada e ela tava com muita raiva. E eu não vou esquecer disso nunca. Ele tava muito triste indo pra casa e ela tava indo pra casa com muita raiva. E eu tava me sentindo muito mal porque eu sabia que era minha culpa. Ele tava muito triste assim por causa de mim, mano. Eu tinha feito isso. Na verdade, tecnicamente falando, foi meu irmão que fez eles se separarem. E de qualquer forma, eles iam se separar de qualquer jeito. Porque o Neném se mudou pra outra cidade uma semana depois. Então eu nem ligo. A culpa continua sendo minha. Merda! Yeah! Então foi isso. Esse foi o primeiro de muitos vídeos de 2017. Como eu disse no começo do vídeo. Camisetas do canal com promoção. Compra duas, leva três. Se aconteceu algo parecido com vocês. Comentem aí. E muito obrigado pelo apoio recentemente no canal. E obrigado pelos meio milhão de inscritos. Uhul! Rumo a um milhão um dia. Talvez. Quem sabe. Like!